Enquanto sobe a fumaça, a bunda dela desce Ela não desiste, nunca essa mandraka não cansa Ela não cansa Já tinha um tempo que a gente não se via E hoje ela dormiu com a minha camisa Da Dior, da Dior Disse que queria me ver, já me visto na TV Contando dinheiro, fazendo salseiro Valeu pra você aprender, hoje tem pra escolher Tá o preto, vermelho, hoje eu vou tacar o puteiro Ou você tá pensando que é a única que joga pra mim Que fala pra mim, que manda foto pra mim Não é bem assim, ela faz com jeitinho Pra sentar de cabide Ela faz bem direitinho E na noite ela logo vem Cheia de gracinha querendo sentar E nesse jogo eu não sou seu refém Se quiser vai ter que esperar Enquanto sobe a fumaça, a bunda dela desce Ela não desiste, nunca essa mandraka não cansa E aí, ela não cansa Já tinha um tempo que a gente não se via E hoje ela dormiu com a minha camisa E aí, 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 e aí Tchau, tchau.